Aquário do Ceará, 500 milhões de reais. Obras do VLT, 270 milhões de reais. O Ceará não aguenta mais tanto descaso com o dinheiro público. Desperdiçado com programas ineficientes e sem retorno para a sociedade. Obras faraônicas, inacabadas ou abandonadas. O Brasil está mudando. Chegou a hora de mudarmos o nosso Ceará. PNTP. A verdadeira mudança está chegando. O Brasil está chegando.